O que significa sonhar com um rato branco? Sonhar com um rato branco pode ser interpretado como um sinal de sorte e prosperidade. Este tipo de sonho também pode indicar a presença de pessoas falsas ao seu redor. Além disso, o rato branco pode representar sua habilidade de enfrentar seus medos.